Depois do anúncio de que Rita Pereira estaria ausente da emissão deste domingo, dia 10, do programa Dança com as Estrelas, muitas foram as mensagens que a estrela da TV recebeu nas redes sociais. A maioria veio de anónimos, mas houve também figuras públicas que quiseram desejar publicamente as melhores ates. João Nazarra, que a mesma hora surgia na Avena da Cic, ao lado de César Mourão, a conduzir o programa Litam Cic Silanianos em Portugal Clébet Total, foi uma delas. Se tivesse avisado, o Mava uma sopita iríamos fazendo 17 dias em casa com o Família, comentou o apresentador. Veja também, as últimas horas do pai de Nazarra, também da Estação de Passe de Arcos, Cristina Ferreira, que foi a anfitriã das três primeiras edições do Clones Show de Dança da TV, não se pode de manifestar o apreço que mantém por Rita apesar de, desde o verão passado, serem de canais concorrentes. Um grande beijinho, reagiu ao Malvarense, acrescentando um emoji em forma de coração. Grifita como pela primeira vez, Pedro Cachara assumiu a solo a condução do programa Dança com as estrelas. Hoje, como já puderam ver, eu vou ser o vosso único anfitrião, porque a Rita Pereira está doente, com uma forte grite, informou o ator e apresentador no início da gala deste domingo, dia 10. Minutos depois, a sua parceira de apresentação reagia ao facto de ter sido obrigada a ausentar-se do tolento show da TV. Uma grite viral atacou-me e fui apanhada neste surto epidémico que me tirou para a cama. Eu e mais uma série de gente que provavelmente está a ler-me. Certo. Um desantibiótico tífico nova, afençou a estrela da ficção Bastação de Calos de Baixo, numa publicação feita no seu perfil de Instagram. Fãs corrigem à atriz a mensagem de Rita Tauzou. No entanto, alguma discórdia, conseguidores da atriz a corrigirem-na. Falta corrigir a frase em que refere que trata a gripe com antibióticos. E ao referir-lhe que não precisa de acrescentar viral, pois sendo uma gripe já se sabe que é viral, advertiu, por exemplo, uma alegada médica, desejando-lhe as melhoras. A atriz não ficou falada. Mas eu estou a tomar antibióticos, exclamou. A mesma internauta contrapôs, eu sou médica, sei do que estou a falar. Só comenta é porque como tem muitos seguidores não acho bem o ver em coisas incorretas. Se necessita de antibiótico é porque pode ter havido uma complicação. Mais uma vez as melhoras. Veja também. O vestido de Rita Pereira é igual ao look de... A Eliane Marisa esta foi apenas uma das muitas mensagens que a estrela de TV recebeu. Perante isto, a futura mudança com as estrelas justificou-se partilhando uma fotografia com os medicamentos que estará a tomar. Aos médicos todos que estão a comentar o meu post. Isto é o que estou a tomar bem no ron, brotem, bétanos, entre outros. Antibióticos? Sim. Caritiviral? Foi o que o médico me disse. Fiz um raio-x aos pulmões porque não conseguia respirar. O que tenho especificamente? Não sei. Estava mais para lá do que para cá quando estive no hospital toda a manhã e só me queria vir embora e enfiar-me na cama, tal deram o frio e a febre. Portanto, agradeço a todos a vossa correção e, já agora, querem dizer-me o que tenho? Escreveu. Tchau. Tchau.